Gésner, na sua opinião, quais são as reais intenções do governo ao cogitar o adiamento do censo? Eu acho que, mais do que a intenção do governo, eu acho que a gravidade de você ter negligência em relação ao que é básico para a política pública. Aliás, como o Marcelo Neri colocou e outras pessoas colocaram, se você não mede, você não sabe para onde você vai, você não tem rumo. Então, como, por exemplo, agora nós estamos discutindo um programa social, eventualmente se fala na Renda Brasil, etc. Bom, quais as famílias que precisam receber? Se você não tem as informações precisas, não dá para fazer. São 2 bilhões de reais, mais ou menos, 2,3 bilhões de reais a cifra. Bom, o Brasil gasta, por exemplo, 2 bilhões de reais com fundo partidário, que eu acho pessoalmente um absurdo. Então, por que não deslocar a verba de onde é supérfluo para colocar onde é essencial? Isso é absolutamente essencial. O censo não é extremamente importante, doutor Carlos, para mapear os rumos, os investimentos para a saúde? Sem dúvida nenhuma. Precisamos conhecer as nossas necessidades, as nossas dificuldades e é fundamental saber a proporção de jovens, a proporção de idosos, para poder preparar todo o nosso sistema de saúde para apoiar essa população. Então, se percebe que o número de idosos está aumentando, mas precisamos saber com números mais reais essa proporção adequada. porque o sistema de saúde vai ter que se adaptar a essa nova situação. E tem a questão também do saneamento básico, que é fundamental, importante. Não, tem metade da população sem acesso à rede de esgoto, por exemplo. Agora, você precisa saber onde, quais são os investimentos necessários e assim por diante. Sem as estatísticas básicas, você não consegue fazer isso. Aliás, o desmatamento também, nós vimos aqui, quer dizer, é absurdo imaginar que vai haver menos fiscalização ou menos ação contra o desmatamento. Quer dizer, é óbvio que é uma prioridade máxima que se faça isso. Então, eu acho que realmente aqui é prioridade de gasto público que a gente está discutindo. Sim.